Ô geral, que coisa boa, que coisa fantástica. Eu moro num lugar, aí hoje, por coincidência chamaram todos os moradores do lote, menos eu, pra poder fazer uma festa na casa de uma mulher aí, é uma que eu dei pra ela uma costela e um cupim de aniversário, mas não tem nada com ela não, ela namora um vizinho meu, aí chamaram quase todas as pessoas do lote, só eu que não, vai vendo que coisa boa, essa gente deve ter ficado lá pensando assim, não chamamos ele, ele deve estar sofrendo, que sofrendo o que rapaz? Eu tenho uma casa, um apartamento que eu deixo presente pra minha mãe e tenho um milhão e meio em aplicações, em bancos, em sites de apostas, um monte de coisa, em bolsa, dia dois de maio tô indo pro Itália, eu tô sofrendo o que? Será que eu tô com dor nas costas? Ah, vai, me ajuda aí, porra. Tá vendo isso daqui, ó? Isso daqui é um canhoto, né, do valor que eu paguei na minha passagem pra Itália. R$ 7.965,23. Jogue na Mega Sena a porra desse número de desgraça. Eu tô mudando do Brasil, eu iria fazer uma festa aqui, comprar um costelão, um bitelo de uns 7, 8 quilos, pra fazer um churrasco aqui na rua, vou dar pedra pra essa gente. Tá triste, triste o caralho, rapaz. Daqui a pouco eu vou postar um vídeo aqui de como que foi a minha tarde. Eu tava no samba, foi da hora, foi magnânimo. Eu não preciso de convite de ninguém, não, meu filho. Se eu tiver num lugar, tiver ruim, se eu sentir que eu preciso de companhia, eu posso contratar 10 putas de mil reais. Se eu não tiver satisfeito, contrato 10 trabecos de mil. Não tô satisfeito, mas 10 garotos de programa de... Não tô satisfeito, porra, então eu vou contratar um anão, um papagaio falante e uma velha tricoteira. Mas eu posso pagar por isso. Então, gente, não me faz falta, eu odeio gente. Gente é um trem muito tosco. Eu gosto de... Nada. Esse planeta é muito pequeno pra mim. Eu não deveria estar aqui no meio de vocês. A minha mente é muito desenvolvida pra eu estar aqui junto com vocês. Vocês pensam pequeno demais. Realmente é um acidente eu estar aqui no meio de todos vocês. São vaidosos, são cheios de picuinhas, são empíricos, supersticiosos. Hum... Mas então a minha resposta genérica a... Qualquer pessoa fazer alguma festa e não me convidar? É, se eu quiser fazer a minha festa, contrato 10 putas de mil reais cada uma. Aí vai uma, cleque, 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 cleque. Eu posso pagar por isso. Eu posso. Trabalhei muito desde os meus 11 anos de idade. Eu posso bancar isso. Então, meu... Vou pegar a minha carteira, vou sair ali agora, vou tomar uma saideira, ainda vou comer uma dobradinha. Se eu cismar, pego um Uber, ligo pra uma puta de luxo, de 5 mil conto. Vou lá, dou 5 conto, ó. Cartão passou no rabinho, lá. Como? O que eu não gosto é de... Balhaçada. Vai fazer piadinha no WhatsApp? Chamaram todo mundo do lado e chamaram você. O que que tem? Nesse exato momento, deixa eu contar os segundos aqui, ó. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5 segundos. Em 5 segundos, eu ganhei 107 reais e 98 centavos na minha aplicação que eu tenho, num fundo garantidor de benefício livre. 107 conto. Ah, pera e ganhei mais 107. Espera mais 5 segundos. 1, 2, 3, 4, 5. Opa! Mais 107 conto, hein? Que coisa boa. Esse é o nível de preocupação que eu tenho com gente boba. Vai ter festa de despedida ou caralho? Vai comer pedra? Vai ter festa. Boa tarde. Tchau.